E aí galera, beleza? Nanta Bajara na parada com mais um vídeo detonado do GTA Aliens City. Vamos lá então, fazer mais uma missãozinha do Mystery. Que tá aqui ó, bem perto do outro save state da outra casa. Vamos fazer essa missãozinha então galera. Se não me engano, essa aqui é a última missão do Mystery. Pra depois fazer a missão do The Truth. Que tá lá no automapa da cidade, o The Truth. Bom galera, eu pensei comigo mesmo e... Pra que que eu faz a missão do D, né? A missão do D, só as missões que não acabam nunca. Daqui adianta fazer tipo, eu fiz 3 missões do D. Daqui adianta fazer tipo, cada... fazer mais 20 vídeos desse GTA Aliens City. Só fazer missões do D, que é assim galera. Ai pra vocês do D. Nós estamos aqui no local. De matar umas gangues. Que aparece. Só que, qual é a graça disso? Daí eu vou gravar 3 minutos, porque a gente passa em 3 minutos. A gente vai no local do D. Fala lá com o carinha. Ele vai pedir pra gente ir com ele matar uma gangue. É só isso. Daí eu fiquei mais de 30 vezes ver assim e não acabava nunca. Parece que as missões de loop infinito. Tu completa, vai completando e nunca acaba. Dessas missões de D eu não vou fazer não. Vai de ti se tu quiser fazer no teu... No teu detonado ou quando tu baixar pra jogar pra ti mesmo. Porque meus vídeos são de autoajuda pra quem não sabe passar as missões. Mas para quem é isso? Não sei o que é isso. Mas para quem é isso? Que varia a missão? Não sei o que. Não sei o que são as motos aí pouca. Mas eu não quero. É esse cara. Essa mota aqui não tem nitro não. Tem mota que tu aperta contra aqui e solta nitro. Melhor até! É isso aí galera. Eu vou fazer só as missões do... E a missão do Day não acaba nunca. Eu estava fazendo umas 30 missões, e isso ai não acabava nunca. E eu... cada missão eu passava 5 minutos. Só que as missõezinhas chatas de matar alguém. E era o que eu quero fazer isso. Parece que a missão de conquista território. Não, eu não quero fazer. Eu quero fazer missões para zerar mesmo. As missões do Day não são importantes, por isso eles deixaram de lado um pouco. Bom, vamos aqui galera. Esse ponto aqui, no Mystery, ó. Ah, já vai falar que esse é papagaio aqui, ó. Um papagaio tocando, sei lá que porra essa. Um papagaio com touca jamaicana. Esse é legal. Eu tinha uma touca dessa. Não sei onde ele foi parar. Eu comprei essa não entrava muito na minha cabeça. Porque toda vez que eu saía com ela, o pessoal achava que eu era maconheiro. Eu parei de usar isso também até. Bom, galera, esse maluco vai falar que a gente, ó. Tem um cara lá, roubou o carro dele. Deu esse papagaio e ele quer de volta, só que os caras estão armados. Você tem tempo que eu matar esses caras. Como é que a gente faz isso, tal? Se ele cara fugiu, ó. Mate esses caras aqui. Vai vir um monte de capanga do cara. Vai vir esses caras aí, ó. Que vem vir uns montes. Cuidado que alguns tem lá, que tem a 12, ó. Vai vir pra ele tomar, daí life diminui bastante. Ah, engraçado, nesse jogo, life diminui pra caralho. No GTA San Andreas, os tiros, não tirava tanto, tanta energia. Agora nesse jogo, tira coisa pra caralho, velho. Tá, mata esse cara aqui, ó. O Magic que eu tô pra vocês. Se vocês for um bom de mira. Que não é o meu caso. Tô na mira aqui, ó. Eu sou ruim pra caralho. Eu atiro mais no corpo do cara do que na cabeça. A dica que eu dou pra vocês é se eles atirarem na cabeça. Porque na cabeça eles morrem, geralmente, com um tiro só. Vem, beleza. Vão pra cá. Vai ter mais cara aqui, ó. Esse cara aqui. Morreu. Aí acho massa isso. Eles caem lá embaixo e... Dão um... Um berro maluco. Mas eu queria ver o cara se quebrando lá embaixo, quebrando o pescoço. Mas daí o corpo desaparece. Acho mais... Aqui na live que eu vou atirar. Eu vou ver pela frente, ó. Bom, vai pelo docejo. Eu acordei há pouco tempo e já tô fazendo vídeo aí pra vocês. Olha a minha cara de sono. Olha a minha cara de sono, não. Eu dormi cinco da manhã. Acordei quatro da tarde. Tô passando aqui noites em claro, gravando e editando vídeo pra vocês. É, youtuber aqui é... Quem disse que isso chega a foguinho. Nando, por que tu não vai na BGS? Por que eu não tenho dinheiro? Simples assim. Muita gente pergunta se eu vou na BGS. O dia que eu vou vai ser quando eu tiver dinheiro. Porque eu moro longe pra caralho. E eu tenho que comprar passagem pra ir. Comprar passagem pra voltar. Tem dinheiro pra entrar na BGS. Não sei se youtuber... Que nem eu assim consegue entrar... De boa. Tem que ter credencial, sei lá. E também eu tenho que ter dinheiro pra comprar comida. Ou seja, eu vou gastar grana pra caralho. O cara morreu. Não é uma coisa assim que evento... Oh, evento foda. Eu vou, eu quero ir, quero ir. Eu prefiro gastar dinheiro de ir no Rock in Rio, galera. Apesar do Rock in Rio tá uma merda hoje em dia. Quase não tem rock. Tá mais pra Pop in Rio. Cara, velho. Botar o invés de sangalo no Rock in Rio. Queria colocar Lady Gaga, velho. Que porra de Rock in Rio é essa, mano? Porra. Eu vou ir só se tiver... Eu iria só se tivesse uma banda foda, velho. Tipo Metallica. Iron Maiden. Bandas massas assim. Daí não. Essas pragas preferem gastar dinheiro e colocar Lady Gaga. Daí que eu botar um Metallica ou um Iron Maiden. Ah, vai se foder o Rock in Rio. E na BGS eu não... Eu até acho legal, mas não é uma coisa assim que me agrada. Ir lá é gastar caro em um lugar diferente pro videogame. É. Bom, galera. Vamos aqui, ó. Falar que esse maluco... Ele vai falar que deixou o carro lá embaixo. Eles vão pegar o carro e levar pro carinha. Bom, se eu fosse eu de antigamente... Eu gastaria dinheiro pra ir. Só que... Você sabe como é que é? A mente do cara muda. O cara tá ficando mais adulto. Tendendo mais responsabilidade. O que adianta gastar dinheiro em uma coisa cara? Se eu posso... Que esse dinheiro sobreviver. Tipo, pra quem tem condições de vida aí. Que é rico. Trabalha. Tem dois empregos. Dá de sair por aí tudo. Mas quem é o fugido da vida. Que tem... Precisa de dinheiro. Vai... Guardar o dinheiro pra comprar coisa pra casa. É isso que eu tô fazendo. Bom, vamos aqui, galera. Levar o carrinho pro cara pra completar a missão. É isso aí que eu tô fazendo. Ninguém sabe o dia de amanhã. Que é mais importante pra ti. Pra mim, mais importante pra mim é ter energia elétrica. Ter água, ter comida. Completamos a missão, ó. Agora a missão é só do Detruf pra fazer. Porque o... A missão de D não vou fazer, não. Big D que eu quero fazer, não. Não, não vou fazer. Não, porque não acaba nunca. A missão do Big D que não acaba nunca. Que é a missão do D. D, eu vou fazer as missões do... Detruf pra poder zerar o jogo. Agora falta mais cinco missões, eu acho. Cinco ou seis missões que a gente zera o jogo. Que vai dar cinco ou seis vídeos. Como tá falando, eu prefiro ter dinheiro pra... Pagar energia elétrica. Pagar internet, água e comprar comida pra casa. Coisa coisa mais importante. É, porque sem... Energia, sem internet... Como é que eu vou gravar um vídeo? Não mandar pra... Mandar pro YouTube. Não, né? Antigamente, dinheiro e cozinho eu gastava bastante em videogame. Só que... Em videogame, comprava jogo e original todo quase um dia. Mas pra quê? Pra quê, né? Quando o cara vai crescendo... Tu vai mudando. Antigamente eu queria... Queria colecionar videogame. Hoje em dia eu prefiro... A primeira coisa que eu preciso é emprego mesmo. É. Fui fazer aquela entrevista lá, não me chamaram. Vai ver chamar aqueles fodidos lá do Haiti. Que queria dinheiro, que queria emprego. E também vai ver chamar a gente que nem queria trabalhar. Daí depois vocês estão se fodendo, porque o cara que não quer trabalhar, tá lá. Ele estará trabalhando por causa do obrigado. E daqui a pouco o cara pede dimensão. E gente que nem eu, querendo emprego, querendo trabalhar... Não, não chamam. Serem me dar raiva a gente. Mas vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser as coisas daqui pra frente. Tomara que me ligue em algum lugar pra trabalhar, porque o cara trabalha velho. É chato ficar em casa parado. Trabalhar o cara... Conhece gente diferente, fala gente diferente, é legal. Trabalhar é legal, o cara fica mais animado, tem teu dinheiro. Trabalhando, tu trabalha. Eu sei que é foda, cansativo, exaustivo. Mas pelo menos o cara trabalhando, o cara tem teu dinheiro. Tu imagina, tipo, tu trabalha, tem teu dinheiro, quer comprar aquilo que tu quer. Sei lá... Quero comprar uma roupa, quero comprar um videogame, quero comprar alguma coisa pra mim. Isso que é legal. Tu trabalha, tu vê teu próprio dinheiro. Pro teu próprio esforço, gera dinheiro. E com isso gera as coisas que tu quer comprar. E isso que eu acho massa. É tipo como se fosse uma conquista do jogo. Sei lá, tô fazendo uma conquista pra liberar alguma coisa. É tipo isso. A conquista do jogo aqui é... A cast é trabalhar. A missão é trabalhar. E a recompensa é ganhar dinheiro. Daí com o dinheiro tu pode comprar as coisas que tu quer. Bem isso. Sorte que tem quem aí, mara que os pais, os teus pais e os sustentam. É... Um dia que tu for adulto, que nem eu, tu vai entender. Bom, galera. Vamos aqui salvar o jogo então. E no próximo vídeo, eu vou fazer missões de The Truth. Eu tô vendo a série Ash The Evil Dead, já que o Aron já acabei. E é até parada chata do Aron. Vou fazer aqui. Daí o que eu vou fazer? O Ash The Evil Dead é um jogo muito bom que eu... Eu já dei muito tempo atrás o Evil Dead Generation, que eu fiz no Playstation 2, não é narrado. Daí eu vou fazer o primeiro que é do Play 1. E o segundo que é do Play Deus também. Eu vou ver se eu vou fazer ou não. É isso aí, obrigado. Se inscreva no canal, dê joinha e não use o Adblock pra ajudar o canal. Valeu!